E aproveitando que estamos falando de fotos, de fotografia, vem aí o A Casa Sua com uma dica maravilhosa pra quem gosta de cliques como a gente. A fotógrafa Viviane Almeida deu várias dicas pra vocês aí de casa que gostam de fazer uma selfie ou até mesmo uma foto. Vamos conferir. Oi pessoal, muito boa tarde. Mari Help tá começando e olha, hoje sabe qual que é o Help? Fotografia. Você que tá aí em casa, gosta de tirar uma selfie? Gosta de fazer aquelas fotos sozinhas que você encosta o celular, põe no automático? Bom, hoje o Help está muito, muito especial. Porque não é comigo, gente. É com a Viviane Almeida. Ela que já é fotógrafa há nove anos e faz vários tipos de fotos. Vivi, seja bem-vinda ao Mari Help. Obrigada, Mari. Obrigada pelo convite e obrigada a vocês também, pessoal. E agora me fala uma coisa, em todos esses ensaios aí que você faz, o que você acha que as pessoas têm mais dificuldade? É pose? É look? É ângulo do celular? A pose. O pessoal chega muito travado, às vezes não sabe o que faz, como que a pose melhor, o ângulo que vai favorecer. Então, por isso, é bem bacana a gente dar essa dica pro pessoal se posicionar e conseguir fazer uma foto bacana pra arrasar. Certo, Vivi. Então, aproveitando que a gente está aqui na Praça de Três Lagos, vamos correr atrás de um pessoal, vamos perguntar se eles gostam de fazer fotos, porque se a resposta for não, a gente vai saber também. O que você acha? Vamos lá. Bora fazer. Então, vamos. Como que é seu nome? Meu nome é Diene. Diene, você gosta de tirar foto? Sim, eu adoro. Ai, adoro também. Achei uma, galera! Bom, já que eu achei uma personagem pra fazer as nossas fotos, bora ali fazer umas fotos com a gente? Claro. Ai. Oi, boa tarde. Como que é seu nome? Carla. Carla, você gosta de tirar foto? Não. Não? Não. Ai, ela não gosta, gente. Mas por quê? Não me sinto bem tirando foto, me expondo. A gente entende. Tá tudo bem, então. Muito obrigada. De nada. E eu encontrei mais uma pessoa pra gente fotografar. Como que é seu nome? Nayara. Nayara, você gosta ou não gosta de tirar foto? Gosto, sim. Yeah! Mais uma produção. Só que agora, produção, eu vou ver se eu aprendi todas as técnicas da Vivi. Vem comigo. Vivi, conta pra gente. A gente sabe que fotografia envolve muita coisa, né? Tem a questão das poses, mas também tem a questão do celular. Que é onde estão feitas a maioria das fotos. E aí? Como que a gente faz? A pose, o posicionamento do celular conta muito? Conta, Mari. E nós fotógrafos utilizamos uma coisa bem bacana, que é a regra dos terços, que eu vou apresentar pra vocês e já vai uma dica profissional aí. Ó, isso daqui é uma grade do celular que você pode ativar ela e vai ficar super bacana. Por quê? Ela vai te auxiliar a deixar uma foto reta, porque tem muitas pessoas que não tem noção da linha que tá tirando a foto. Meu celular tá torto, não tá? Então isso daqui vai ajudar bastante. E a regra dos terços, que é essa regrinha que eu vou mostrar pra vocês, vocês vão imaginar duas linhas de assim e duas linhas de assim. Como se fosse aquele jogo da velha, sabe, Mari? Que a gente sempre fazia quando era criança. Sim. E aí você vai imaginar esse quadrado central, que ele tenha quatro pontos. E você vai centralizar o seu objeto principal em um desses pontos. Por quê, Mari? Porque você vai trazer o ambiente pra foto. Então você vai centralizar em um desses pontos e trazer a regra dos terços pra você. Gente, para. Para um pouquinho, porque vou ali fazer uma foto com a Vivi e a gente vai ver, né, como que vai ficar essa foto. Tirando o normal, como todo mundo faz e também tirando nesses quatro pontos que ela falou aí. Calma aí. A primeira dica nossa, então, vai ser pro posicionamento, que é o que todo mundo sempre me pergunta, Mari. Vivi, mas o que eu faço numa foto? Então, vamos lá. Todo mundo tem aquela regra básica de chegar e fazer foto com o quê? Mão na cintura. Ah, de lei. De lei, né? Então, vamos lá. Primeira dica. Quando você colocar a mão na cintura, você já não vai colocar tão tradicional. Você joga os seus cotovelos um pouquinho pra trás. Que isso vai encorpar você mais e vai manter a sua postura mais reta. Outra coisa bem bacana e que eu uso, Mari, é a técnica da mãozinha. Então, você chega no lugar e você vai fazer uma foto, você coloca a mãozinha próximo do rosto. Eu acho isso bem bacana também. Já tô pronta aqui, ó. E agora, o horário do dia. Influencia? Influencia muito, Mari. As pessoas, às vezes, até me procuram pra fazer fotos profissionais meio-dia. E eu sempre falo, gente, meio-dia, não, não, não. Por quê? O sol, ele vai estar muito em cima da sua cabeça. E ele vai criar aquela sombra no seu rosto, que é uma coisa que não é bacana, gente. Então, se vocês forem procurar um horário pra fazer foto no dia e puder escolher o horário, tente escolher antes das 9h30 e após as 16h. Vai ser um horário bacana, que o sol vai estar te favorecendo. Não deu pra fazer foto nesses horários que são indicados? Vai fazer num horário que não é indicado? Tenta procurar uma sombra. E ativa a função HDR, que vocês vão conseguir ótimas fotos, gente. Viviane, antes de você ir embora, fala pra gente onde nós encontramos você. No Instagram, pessoal. Pode procurar lá, Viviane, ao meio da fotografia. E podem curtir a nossa página, que nós vamos estar à disposição, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu dar um abraço aqui. E já vamos fazer várias fotos. Beijo! Beijo!